Quero compartilhar com vocês rapidinho um depoimento de gratidão pelo que eu estou aprendendo com vocês e dos insights que estão tendo. Ontem repercutiu muito numa intervenção clínica minha, quando a paciente me traz o espanto dela com a possível reencarnação do avô, na neta, mas aí eu apontei para ela que lugar que ela está dando para essa neta, né? Eu trabalhei os lugares, né? Porque isso é o nosso papel, não é se é ou se não é, mas, né? E foi muito legal, deu muito porque tem uma conflitiva dela com a filha e uma família com lugares mal, uma ubicação de papéis complicados, assim. E, Gaio, aproveito aí para falar que espanto é da ordem do conhecimento, isso é Aristóteles. Sim, sim, exato. Aristóteles vai dizer que talmazem é uma palavra grega que se diz, que traduzida é espanto. O lacanamara é espanto também, né? Exatamente. E o espanto é da ordem do conhecimento. Ele produz conhecimento, ele gera conhecimento. Às vezes a gente tem uma noção um pouco distorcida, diz, ah, me espantei, não quero, não posso. Deve. Depende de como tu toma o significante espanto, né? É, e na verdade aquilo que... A palavra produz espanto, né? Isso. Mas a função do conhecimento é te tirar do lugar comum mesmo, é te tirar da comodidade, é essa a função. É, isso. Porque aquilo que te mantém numa inércia, ali não existe processo de educação, né? Ali não existe troca, né? Não, exatamente, ali tem certeza. Isso. Mas tudo que não existe é inércia. E aí, assim, uma das sínteses que a gente já... Que, claro, dá pra gente fazer do que a gente faz, é literalmente trabalhar com a dúvida. Essa é a questão. E talvez essa seja a maior crítica negativa em relação a quando tu transforma religião num processo que não existe lugar pra dúvida. Não, não. E isso é fundamental pro ser humano, até pra ele conseguir... Pra conseguir trazer aquilo que pra ele é mais importante. né? Porque todo mundo vai ter um nível de dúvida. A dúvida, ela é fecunda. A certeza... É. A certeza, eu colocaria na física como a inércia, entende? Ela vai te manter no lugar que tu tiver. Sim, movimento em movimento, se parado, parado. Mas, ou seja, sem alteração de estado, né? E sem alteração de estado, muito pouca troca tu vai ter. Por acaso que a certeza, ela tem mais a ver com a psicose e a perversão do que com a neurose. E a religião. É, claro. Isso, isso. Os dogmas, né? Os dogmas. Seu coribri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem.